E como o assunto é Olimpíada, vamos ver por onde a tocha passou hoje. Quem teve a alegria de participar do revezamento da chama olímpica foram os moradores das cidades catarinenses de Maçaranduba, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Joinville, última cidade do estado a receber a tocha. Amanhã o símbolo olímpico começa o tour pelo Paraná. A primeira parada será em São José dos Pinhais e depois a capital Curitiba.